RITMO BRASIL Rapaziada, estamos aqui na RedeTV, hoje o programa Ritmo Brasil com a Fama Moreno. E é o seguinte, hoje tem o grupo Tradição e a gente segue nas nossas divulgações em São Paulo. Você é meu convidado para ficar aí, acompanhando cada detalhe comigo aqui, na Estrada com Tradição. Ritmo Brasil. Vai no nariz, velho. Ah, sugar o ar do ambiente. Desculpa. Asfixia. Voltou, voltou. Você é louco, cara? Acabou com o ar. Desculpa por você narizou. Mais um dia de gravação aqui em São Paulo, o grupo Tradição na RedeTV, Felizes e contentes. Até por aí. Quando eu estiver longe de ti, ouça essa canção querida, que eu contarei só pra você. É hora do almoço, meu povo. Estamos indo lá almoçar agora, então. Daqui a pouco tem gravação do programa, hein? O refeitório da RedeTV, gente. Olha lá. A galera almoçando. Apaziada. A gente tem gravação. Percebi, acabei de aprender. O gaúcho da fronteira? O escudo. Dá uma explicação pra nós que chimarrão que é esse que o senhor está sendo filmado faz horas. Explica agora pra nós, porque eu vi uma ciência aí agora. Esse aí tem alguma coisa a ver com o Uruguai, a fronteira. Ou a cruza de Guaracomão pelada no Gilmaro Lima. Ah, se quer. Estamos no programa da Fá Moreno. Agora então, nos bastidores. Já tem grupo Tradição. Esse aqui é o cenário. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de espaço aqui. E aí, no seu lugar, deixa eu ver, chau. Aí, vai lá, volta. Aí, gente, tem que perguntar. Aí, vai lá, volta. Aí, vai lá, volta. O meu rio, ela é a cara do ventinho, inclusive uma morena. Segue o baile, toca a vida. É pra frente que se anda. É pra frente que se anda. Vou amar o que me ama. Segue o Marquinhos Vamos ver o Marquinhos, tá bom? Bem-vindo, a Marquinhos está aqui hoje no Ritmo Brasil Vamos levar o Marquinhos do Berisso aí! Primeira vez nessa geração e a gente se falando um pouco pro Instagram, né? E desde o ano passado a gente tem que fazer esse horário E ainda bem que deu certo de vocês virem E eu tenho que falar que uma coisa, uma tradição Nunca vai poder faltar Que é esse show de sanfonas e de gármulas Que é maravilhoso! O pessoal gosta bastante, cara! Nossa, eu gosto! E um monte de óleo Aí tá bom, Robusto Você vai chegando daí, olha quando é o gravante, tá? Aí a gente tá precisando fazer uns bicos Qual é o bico? Qual é o bico? Ah, meu negrado! Vocês acham que essa vida é fácil? Tá bom pra eu fazer um carnaval Por esse milhão de Deus aí Mas fazendo um bico aqui, ó Porque o negócio de cantar as rodadas não Vim por dentro de umas redes aqui Umas toalhas, um monte de retalha Tenta! É, tá quente! Olha esse momento Eu moro em São Paulo A gente quem? Eu moro em São Paulo Meu povo, acabou então agora É, prepara logo! Acabou agora aqui o programa Como o nome é esse programa aqui no CNQ? Ritmo Brasil Ritmo Brasil Amoreana Programaço RedeTV daqui a pouco a tradição tá no ar aí Acompanha aí, viu gente? Cruzemos Ó, isso aqui é Isso aqui é a banda Como é seu nome? Meu, eu sou o Brown Mendonça Eu tô só substituindo hoje Caraca! Uma das dianas aqui Muita sensibilidade seu nome Muita substituindo a Ana Lu Meu nome é Beth Eu sou tecladista aqui das dianas E a gente tá toda... Todo sábado à noite aqui Uma sensibilidade incrível Parabéns Deixa eu falar com ela aqui agora Meu, fala o seu nome pra mim Maia Eu fiquei cuidando aqui, Maia Suas técnicas ali Umas notas na vassourinha Toca demais da conta Obrigado Obrigado, viu? Obrigado a vocês Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Fala o seu nome pra mim Ana Dutra Ana, cantora Uma voz incrível Falei um pouquinho com o pessoal ali agora Tava indo embora sem falar com você, viu? Segue lá no Instagram também Arroba Ana Dutra Oficial E as dianas oficial Arroba as dianas oficial As dianas é o nome da banda, é isso? É nome da banda Puxa, que legal! Obrigado! Obrigado a você! Valeu! Tchau, tchau! Fala aqui com ela Fá Moreno Muito obrigado pelo espaço Não, peraí, a gente tá filmando? Estamos filmando Nossa, eu pensei que a gente fosse fotografar Não, nós estamos filmando Gente, eu amo vocês Eu amo, 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 amo Tradição Campo Grande Amo Tererê Amo Sopá Amo tudo Que alegria Maravilha Obrigado, viu? Deixou a gente muita vontade, hein? Obrigado Obrigado, obrigado Grupo Tradição Quarta geração Ficamos muito felizes E sabemos a importância que é estar aqui no seu programa Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo carinho com a gente, viu? Deixou a gente muita vontade Posso? Posso contar o segredo? Pode, pode, por favor Eu fiquei olhando pra lá pra ver se eu tava arrependido Legal, né? Sim, vamos lá, vamos lá É, então vamos olhar e vamos dar um beijo Fala aí Isso Gente, amo vocês! Legal, obrigado Fá Obrigado de coração Eu venho sempre Com certeza Com certeza Obrigado Agora já nos corredores da TV Gazeta mais uma vez Vamos fazer parte do programa do Honeyroll Isso é fantástico, já tá quase tudo pronto, tudo arrumado Vamos mostrar um pouquinho do cenário pra vocês aí Olha aí galera do céu Estamos aqui nos estúdios da Gazeta E aí Fabiano, tudo bem meu irmão? Bem, graças a Deus Já tô dando uma volta aqui pro São Paulo Como é que tá Paulista? Tá tudo certo? Bem lotado? Tranquilo, agora deu uma diminuída na monumentação Estou mais calmo Maravilha, estamos passando por aqui então pra quê, né Fabiano? Quero mandar um abraço pro Lucas, pra Luane e pra Vitória Quase vocês foram lá em casa, hein gente? Mais um abraço pra vocês e Vitória lá de Cuiabá, viu Vitória? Um abraço pra você, pros seus pais aí A gente lembra sempre de vocês aí Valeu Lucas, Luane, um abraço pra vocês também, tá? Uma hora eu vou visitar vocês aí com a Marcia, com as meninas Caso tá aberto pra vocês aí Com certeza, tá bem que meu irmãozão brother aí que Deus deu pra gente Beleza? Um abraço, meu irmão Até mais Aproveitando esse momento que a gente tá esperando pra entrar no programa Deu uma atrasadinha Quero mandar um abraço a todos vocês inscritos aqui do canal Muito obrigado por acompanhar os vídeos Deixar o joinha e os comentários é muito importante O canal só existe por causa de vocês Quero agradecer do fundo do meu coração mesmo Nós que atingimos aí mais de mil inscritos E vamos ir muito longe Conto com a ajuda de vocês Indica esse vídeo aqui pros seus amigos Pros seu tio, pros sua tia, pros seus familiares Se você gostou então desse vídeo Se você está gostando desses quadros Na estrada com tradição Deixe seu joinha Compartilhe com seus amigos Salva nos favoritos É, ninguém nos favoritos mais né Mas salva nos favoritos aí E é muito importante E ter vocês aqui curtindo e acompanhando os amigos É muito importante Obrigado E aí galera, tudo bem? Eu vou convidar você então A fazer subscrever Se você gostou do canal Mas é o seguinte Não vamos falar de canal do Youtube hoje não Gostaria de chamar a moça do tempo Por favor moça Você pode mostrar pra nós como está o tempo hoje? É muito importante Aqui indo pra região sul Uma frente fria Se carrega de sei lá o que Aqui mais pra parte norte Não, pera, continuando o sul Vai chover? Sol Vai chover ou vai fazer sólido? Vai chover Vai fazer sólido E mata e vai esquentar A região norte Então aqui vai ter muito sol Quem quiser ir curtir a praia Está sensacional Isso Verdade? Só a cabeça O Osmar é o nosso Seria o nosso chroma key ambulante A gente faz muitos vídeos Então Nós utilizamos o Osmar Também no sentido de ser Nós utilizamos Nada chroma key Nós utilizamos o Osmar Como outdoor Nós utilizamos Osmar como outdoor Como chroma key Então todas essas coisas O grupo de tradição está bem servido Realmente Nós temos um outdoor ambulante Então vamos lá Aqui no estúdio Os chroma keys Enfim Todos os detalhes Olha que legal Um chroma key Pesado, cara Galera, estamos aqui no cenário então Do Rony Vamos programar todo o seu Olha que bonito Caraca, muito bonito mesmo E nós estamos aqui nos bastidores Não posso falar muito alto Onde a galera está gravando ali agora Estamos à espera aí, ó Acabou galera Então, de hoje foi a semana então A divulgação e televisões acabou e nós estamos aqui então encerrando Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o seu joinha Compartilha com a galera E muito obrigado, viu Até o próximo vídeo Antes de encerrar esse vídeo Eu queria agradecer especialmente aí ao meu amigo Luizinho, cara Poxa, Luiz Felipe Nosso host Me ajuda nas captações das imagens aí Obrigado, Luizinho Viu? Um abraço, mano Seguimos 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 Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Bateiro Meu Deus E foi? Você passou? Você foi!